Vamos dar aula antes com o ano de hoje. Olá, galera. Então, a gente está aqui em mais uma aula de Astrologia. E a gente ainda vai falar do mais importante trânsito astrológico que está acontecendo, que é a reunião de Júpiter, Plutão, Marte, Saturno, todo mundo em Capricórnio. E esse trânsito vai ficar rolando ao longo do ano. E a gente vai ver Saturno entrando em Urano, mais para o meio do ano. Mas ele ainda vai ficar em conjunção com Plutão, Marte e Júpiter em um tempão. E vão fazer várias conjunções entre a progressão de Saturno e o sentido inverso de Saturno na retrogradação. Então, e o que a gente está observando, aquilo que eu falei muitas vezes, a gente está com um colapso político, econômico e estrutural e das bases do que a gente chama democracia moderna, que são as coisas que foram construídas durante a Revolução Francesa. Então, essa ideia de tripartição dos poderes colapsou. Hoje, um planeta super plutoniano que a China, em termos de autoritarismo, militarismo, governo centralizado, é quem conseguiu lidar, por exemplo, com a questão do coronavírus. Então, a gente tem vários temas plutonianos. Um é a doença que você não sabe ver, as pessoas ficam falando que não é nada, que não é nada, e pega todo mundo de surpresa, que é o coronavírus, que hoje está com uma taxa de internação de 5% em CTI. E se a gente tem 5% de internação de metade da população brasileira, sendo que a estatística na Alemanha é de 70%, a gente vai ter muito mais do que 10 vezes de superlotação nos leitos do Brasil. Então, simplesmente não vai ter como internar todo mundo, e por conta disso vai morrer um monte de gente. E isso é plutoniano. Plutoniano é essa condição em que ela é atávica, ela é telúrica, ela vai vir, a Terra mandou um sopro, um resfriado, e a gente despenca. E é muito importante, porque Plutão nos lembra da nossa fragilidade, nos lembra, Rafa, nos lembra de como a gente é mortal. Entende? E a gente tem também um outro tema plutoniano, que é petróleo. A OPEP baixou 30% do valor do petróleo, o que é o que se eu tivesse dirigindo um país árabe, que a única coisa que eu tenho é petróleo, diante de um horizonte de transição econômico para uma política verde de sustentabilidade, já que o Netuno em peixes está derretendo os mares, está levando esse horizonte de impacto ambiental também nesse sentido. Então a gente tem essa confluência de planetas. É um processo muito grave. E eu convido vocês a estudar o processo chinês, a gente não tem a menor condição de seguir o processo chinês em termos de solidariedade, de trabalho, de sobrevivência. E tudo isso é muito plutoniano. Você fala, nossa, que medo. Medo é plutoniano. Aprenda a viver com medo. Aprenda que as coisas não estão garantidas. Aprenda que tem terremotos. A gente está muito acostumado aqui no Brasil a não ter nada disso. Está no meio da placa. Então não tem terremoto, não tem maremoto, não tem grande tempestade. Eu lembro de um professor chinês que a gente trouxe e levou para passear no Jardim Botânico. Ele via as palmeiras gigantes. Ele falou, nossa, mas aqui nem chuva forte tem. Como é que pode ter uma árvore aqui de centenas de anos aqui, fininha, em pé. Entende? Tipo, na China o treco bate forte e morre milhares de pessoas toda hora. Como no Japão também. Então as pessoas estão preparadas para isso aqui. A gente está completamente despreparado. O sistema de saúde não comporta esse grau todo de internação. E tudo isso é plutoniano. Tudo isso é plutoniano-capricórnio. Qual é a lição que a gente tem que aprender? A lição que a gente tem que aprender agora é que é o anarquismo. O modelo de governo, representação, estrutura que a gente criou, morreu. Não cabe mais. E morreu para os donos do poder. Não para a gente. Morreu para o sistema industrial neoliberal que exportou toda a cadeia de produção para a China. Então os Estados Unidos hoje não tem remédio. Por que não tem remédio nos Estados Unidos? Porque a China que produz todos os remédios genéricos dos Estados Unidos não está mandando mais. Então os Estados Unidos hoje e o Brasil nem se fala. Toda a cadeia de produção de luva de plástico, capote, sabe? Sabe quando custa um capote que aqueles médicos chineses usavam o tempo todo? 500 renminbi a valores de hoje de 347 dólares. Reais. A gente vai ter 350 reais para dar para um médico usar uma roupa descartável por dia e cada um dos profissionais de uma equipe médica? Não, não vai. Então... Esse é Plutão. Pô, Mário, que só notícia ruim é... Essa é a demolição. A lição do demo. A lição de que esse treco não presta mais. E o que não presta mais, gente, Plutão não perdoa. Vai sair do petróleo, vai sair do ar, vai sair do fundo da terra, vai sair de gaia, vai vir... Entende? Maremota, Tufão, vai morrer. Não dá mais para a gente ter um sistema que concentra bilhões de dinheiros especulativos. Cara, bolsa de valores no mundo caiu 12%, 20%. Pode cair. Porque só tem papel, nem papel, é só bit virtual. Isso não é serviço, isso não é produto, isso não é realidade, isso não transforma em coisas. É especulação. E esse treco, construído dessa forma, Ruiu. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que depois vai tudo para aquário. A gente vai ter que repactuar a nossa fraternidade planetária, a gente vai ter que repactuar o que é a humanidade, a gente vai repactuar o que é a solidariedade, a gente vai ter que repactuar o que a gente faz com os bens finitos da terra, você vai deixar o cara monopolizar a água, vai deixar o cara monopolizar o petróleo, vai deixar o cara impedir que a gente possa usar recursos renováveis. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava com um monte de gente colocando por teto solar, não sei o que, de repente vem a agência reguladora e fala não, agora você vai pagar imposto sob a luz do sol. Entende? Esse tipo de bizarrice, entende? Vai ter que acabar. E é isso, para você ter uma ideia, os três candidatos a presidente dos Estados Unidos têm mais de 70 anos, Trump, Biden e... Bernie Sanders, todos são idosos, todos têm risco de morrer com o coronavírus. E eu torço para morrer nessa hora. Morre lá um Biden da vida, morre um Trump da vida, não tem saúde pública, não tem serviço de saúde, a gente acha que é um traco civilizado. Vai fazer um exame de coronavírus que o SUS não cobra nada? Nos Estados Unidos é 3.500 dólares. Aí o Estado vai, te traz de algum lugar, te bota tratamento e depois manda lá a conta de 3.500 dólares. 17 mil reais. Bonitinho? Não, cara, não é. É super sério. E eu acho bem importante a gente entender a lição de Plutão. A lição de Plutão não é fofinha. Plutão não é fofinho. Plutão não é ah, que bonitinho, vamos nos transformar. Plutão é morte e renascimento. Plutão é demolição. Plutão é fim de uma era. É fim dessa estrutura furada, hipócrita, entende? Que não serve a população de governo político e econômico que a gente construiu. desde agora ou não? Desde a última vez que teve Plutão e Capricórnio aí. Quanto? Do 280 anos atrás. Desde a Revolução Francesa. Desde que a gente fundou esse Estado democrático com tripartição de poderes aí que a gente criou esse liberalismo, neoliberalismo que não foi feito para a população governar. Esse modelo é feito para perpetuar o poder da classe mais rica. E quando você permite o poder econômico intervir no processo democrático, você tem essa concentração absurda. Só que essa concentração absurda, eu vou usar um termo comunista, é como tigres de papel. Não serve para nada. Não aguenta um sopro, um espirro de um coronavírus. Então, gente, Plutão em Capricórnio chegou. A gente está falando há um ano atrás. Eu falei para alguns amigos meus que estavam investindo em ações e falei, olha, vai ter colapso da Bolsa agora e tal. Aí passou a data, em janeiro, com Plutão e Capricórnio. Ele falou, não caiu. Eu falei, não, cara, Plutão não aparece na hora. Espera um pouquinho, o coronavírus já estava lá. Agora vem a crise do petróleo. E agora vai vir. A gente ainda nem começou, gente. Há duas semanas atrás tinham duas pessoas na Itália contaminadas. Agora já são quantas? 3.400, né? A dados de ontem. Então, gente, é isso aí. Estamos em plena demolição. Deixa morrer o que não presta mais e vamos nos comportar como seres humanos. Qual que é a lição que a gente tem que aprender nesse momento? Solidariedade. A lição que a gente tem que aprender nesse momento é o que é ser humano, o que a gente pode fazer para ajudar, como a gente pode ser voluntário de solidariedade, se já pegou, ficou humanizado, como você pode ajudar as milhares de pessoas que vão precisar de ajuda. Essa é a pergunta e o horizonte de sentido que a gente tem pela frente. Não espere que o governo vai resolver esse problema porque o governo morreu.